Vice-Primeiro-Ministro, a abertura oficial do Programa de Desenvolvimento, Plano Municipal, Ordenamento Territorial, Ia Lauten. Terça-feira, né, Bartateli, Vice-Primeiro-Ministro, Uze Maria Duzdei Sateten, Plano Municipal, Ordenamento Territorial, né, atuhalo levantamento, rodebele, hatene, potencialidade, município, Lauten, Nien. Governante na Crescenta, Munisipio Lauten, Ia Potensia, Atuhalo Plano Desenvolvimento, Tamba Lauten, Ia Fatim Potensia Barak, Hanesan Parque Nasional, Nino Coni Santana, NBC Hatama, Receitas Husi, Visitantesira. Awaoko, Mia Pesca, Jeованeda, Nino Coni Santana, Nino Coni Santana, Nino Coni Santana. Awaoko, Mia Pesca, Ehende, Sao Gratini,yl Uze Maria Duzdei Satestra Realist, Nino Honso Azulalo Flanso, Nino Coni Santana, Nino Coni Santana. E hid минутa,شie joa e osalgers rampacinatatatatatatatatatatatatatatatatatatataatatatatatatatatatatio peninatatatatatatatatatrata. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.